Esse aqui vai ser um vídeo bem curto, porque a notícia também é bem curta, mas cara, é uma notícia tão merda, mas tão merda, que eu simplesmente não tinha como deixar passar. Sabe o filme live action de Death Note da Netflix? Aquela bosta que faz Dragon Ball Evolution parecer uma obra de arte? Se você não sabe, sorte a sua, mas eu fiz até um review desse filme, caso você ainda não tenha assistido, é só clicar no card que você pode deixar pra assistir depois desse vídeo, enfim, eu faço uma crítica lá, explicando as minhas opiniões sobre o que eu achei daquela merda. Mas então, acredite se quiser, mesmo com todas as críticas merecidamente negativas que o filme recebeu, ele ainda assim vai ganhar uma continuação. Pois é, é a prova definitiva daquele ditado, falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Porque não importa quão merda o filme tenha sido e o quanto os fãs tenham odiado a adaptação, parece que a audiência foi suficiente pra garantir uma parte 2. E sabe o que é pior? Nós somos tão babacas que quando a parte 2 sair, a gente vai assistir só pra ter certeza de que eles conseguiram cagar mais ainda com a história de Death Note. Bom, pelo menos eu tenho certeza que eu vou acabar assistindo essa desgraça. Sim, eu sei, eu sou um merda mesmo. Mas assim, existe alguma possibilidade dessa continuação consertar todos os erros do primeiro filme e acabar salvando a obra? Não, não existe! É impossível salvar aquele negócio. Simplesmente porque o L não é o L, o Light não é o Light, a Misa não é a Misa, o Ryuki não é o Ryuki, nem o Death Note é o Death Note. O único jeito desse segundo filme ser bom é se ele vier pra explicar que na verdade o primeiro filme foi um pesadelo e que nada daquilo realmente aconteceu. Mas você, eu e todas as pessoas do mundo sabem que no fim das contas provavelmente vai ser só mais um filme trash americano cheio de clichês e que vai ser uma droga, vai só cagar mais ainda com a história original. Ah, mas mudou o roteirista, então pode ser que fique bom. Sim, mudou pra um cara que não tem muita experiência, que nunca fez nada de relevante e que tá envolvido com outras adaptações que tem tudo pra virar uma galhofa que os fãs vão odiar. Mas se você por um acaso foi uma das quatro pessoas que gostou do primeiro filme, então talvez pra você essa aqui seja uma boa notícia. Mas infelizmente eu não consigo ficar otimista com isso e olha que eu tô botando fé que o live action de Sword Art Online vai ficar bom, então você não pode dizer que eu sou um cara pessimista. Se a notícia fosse, nós vamos rebutar Death Note e fazer um novo filme baseado no anime, aí talvez eu até pudesse ficar esperançoso, mas a continuação de uma merda dificilmente não vai ser só mais uma merda. É isso, me desculpem por esse vídeo, eu não queria sofrer sozinho com essa notícia, então eu precisei compartilhar minha frustração com vocês. Se você quiser um live action de Death Note, coloca o meu vídeo do L cagando em looping pra ficar repetindo por duas horas que provavelmente vai ser melhor do que essa continuação aí. Mano, eu tô tão puto que eu não vou nem pedir pra vocês deixarem like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, eu vou só pedir desculpa na verdade, é só isso. Me desculpem, tá? Valeu, fui! E no escuro eu vou começar a me preparar para o que está por vir Nunca vou desistir de acreditar nem me entregar Não vou deixar ninguém me deter porque eu sei bem aonde estou E aonde for jamais vou parar e nem cair